O Espírito é bom que não sai do morro e te adormentir o sério Que o velho que eu sou, que já não correrá E se fez que a correrá E a tirosa sempre a turno de quatro, se ela vai ser o meu amor que eu estou lá E tuoi pensieri, e tuoi pensieri, vesti esvognatamente, não metti mai niente, que pode me dar, attenzione, um particolare, só para te guardar. E aí E aí Dini, pia a Beta e não fai rumôs E te monitor rätt多少 e se ele te resvergые com o sol Se é chiaro como um alba, se é fresca como um alba Mente russa se qualcuno ti guarda e se é fantástica quando c'è a sorte E tuoi problemi, e tuoi pensé Ti vesti sombriatamente, não menti mais niente E che cosa dirà, attenzione, attenzione, di particolare E con la faccia pulita cammini per strada Facciando la vena, poi libri di scuola Ti piace studiare, con te le devi regolare E quando guardi con quegli occhi grandi Forse un po' troppo sinceri, sinceri Si vede quello che pensi, quello che sogni E qualche volta fai pensieri strani Con una mano, con una mano, tuoi sfiori Tu sola dentro la stanza E tutto il mondo fuori E se si trano, grazie Et se ti sai, grazie E se ti fantasi ci Te i conti Device Fai! Fai! Jau! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.